Agora vamos mudar de assunto para falar de futebol. O São Mateus segue a sua turnê na capital paulista, disputando a 10ª Copa São Paulo de Futebol. Na manhã desta segunda-feira, passou para a final ganhando do Real Cubatense. De acordo com Jean, treinador da equipe, o time agora se prepara para disputar a final com o Melo Esportes na quarta-feira, com horário ainda a ser definido pela organização. As equipes de base do São Mateus, sub-15, sub-17 e sub-20, vêm trabalhando duro para resgatar os bons tempos das equipes no Espírito Santo. A última disputa oficial do time principal foi na Copa Espírito Santo, ficando em último lugar. Venceu apenas uma partida contra o Linhares, bem distante dos tempos áureos da equipe, que ganhou o apelido de Pitbull do Norte. O trabalho que vem sendo executado pelo treinador Jean, que é paulista, tem alcançado resultados positivos para as equipes. É o que a torcida deseja e resultados positivos para que o time do São Mateus possa voltar a brilhar no Espírito Santo e no Brasil.